Para o Marquinhos, sobrou, para o Gileno, de na tabela, ali para o Josinaldo, pode bater para o Beto, atirou, gol! Tem a ser! Toma com o Quido, Josinaldo, é bom jogador, Josinaldo bateu de primeira, gol! Jô, Jô, Josinaldo, número 12, rasteirinho como manda o Bonsigurino, a decepção, América Zero aqui no Palácio dos Esportes, com goleiros. Aí, Vanildo atirou, gol! Gol! Com o América, Vanildo, número 11! Marquinhos, HB9, América joga pelo empate, 2x1 ABC, Marquinhos, atirou, vai entrando, gol! Gol, América! Marquinhos, empatando a partida aqui no Palácio dos Esportes, 2x2 o placar, para o Escanteio, para o Zé Carlos, para o Josinaldo, para o Zuca, atirou, defende Sérgio Moinho! Menon toma distância, Pedro se mexe ali pelo meio de meta, atirou, para fora! Tireiro, mais uma vez, Sérgio Moinho, colou! E terminou! América 2, ABC 2, América é campeão do turno! O América conseguiu empatar nesse segundo, não deixa de ser uma vitória, né? Não, acho que pro América foi uma vitória, porque o América jogava pelo empate, certo? E mostrou aí, muita vontade, muita garra, determinação e marcação, que foi importante agora, na nossa desclassificação do nosso atleta, ficamos com 4 jogadores, 4 com goleiro, mas o América tem muita força, vontade, incentivado por essa galera aí, que compareceu, incentivou bastante, e tá aí, o América ganhando as duas fases, sendo campeão do primeiro turno! Vamos partir para o segundo turno agora, começar tudo de novo, treinar bastante, para ele ter ganho o segundo turno! Saímos no campeão do primeiro turno, já visto a apresentação que nós fizemos durante todo o campeonato, né? A fase do primeiro turno, ganhamos também a fase do segundo turno, portanto, nós ganhamos a primeira fase, o primeiro turno, já estamos na final, ganhamos com...